Seguinte pessoal, começando mais um vídeo aqui diretamente do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa Hoje a gente vai dar uma voltinha aqui pelas praias, não conhecemos as praias nos últimos vídeos Então a gente vai visitar as principais, as mais famosas Nós vamos de metrô, nós estamos aqui pertinho da estação de metrô Nós também vamos com dois amigos aqui de Campo Grande que estão hospedados nesse hotel Que nós estamos esperando eles E fica bem na frente da estação, a estação está bem aqui pessoal, na frente Então a gente já vai começar esse rolê, então vai fazendo o que? Já vai deixando o like, se inscreve no canal se não é inscrito Deixe um comentário aí dizendo rolê pelo Rio de Janeiro e partir o dia de hoje Valeu E galera, enquanto a gente está esperando aqui o pessoal, deixa eu só mostrar pra vocês o bairro que nós estamos Nós estamos no bairro do Catete, na verdade essa daqui é a Rua do Catete Então já é homônimo a rua e o bairro Tem alguns casarões históricos, olhem só esse daqui, tem algumas aves lá em cima, bem diferentes A estação do metrô é descendo essa escadaria E é um bairro residencial, tem alguns comércios também, mercadinhos E galera, eles já chegaram aqui, aqui está o Denner, aqui está a Elisa, aqui está a Renata, todo mundo já conhece já Eles tem um canal no Youtube, eu vou deixar eles se apresentarem melhor né, porque eu fico aqui aparecendo e na verdade eles são os principais agora né Meu nome é Denner, ela é Elisa, a gente é do canal Eita Pega, a gente é nômade digital Ele já está na estrada aí já tem algum tempo E foi assistindo até os vídeos deles também, que a gente sentiu mais vontade de ir para a estrada Sim, inspiraram a gente E a gente está aí no caminho Uma coisa que a gente achou legal é que aceita débito na maquininha, fora do Brasil a gente nunca viu É, é no dinheiro ou só no caixinha mesmo que você podia comprar, o cartão eu não aceitava Então antes de aceitar cartão é bem legal né, porque hoje praticamente todo mundo usa cartão E nós pegamos aqui o cartãozinho pessoal, e é um cartão mesmo, não é um papel, é uma coisa reaproveitável, diferente Não sei se eu achei bom ou ruim É, eu acho que é bom porque se fosse papel iria produzir muito lixo né, isso aqui reutiliza Isso, exatamente, é reutilizável, realmente você está certa É, eu sei que estou certa na verdade Que massa né E a gente já está aqui esperando pessoal, o metrô, ali na telinha está dizendo que faltam 4 minutos para ele chegar E a Elisa e o Demer estavam contando que essa faixinha rosa tem um objetivo, e eu não sabia Sim, é, por causa, infelizmente por causa do assédio das mulheres durante a semana, tem um vagão que é só para elas Das 8 da manhã até 5 da tarde Elas podem ir nos outros vagões, mas aqui é exclusivo para a mulher E o homem não entra, de jeito nenhum E tem o cara cuidando aqui Ele não deixa ninguém entrar Nenhum homem Eu já entrei sem querer e fui Daí na próxima estação, não, ele me convidou a me retirar na próxima estação Eu troquei de lugar e fui De jeito né E galera, nós já estamos aqui no metrô Apesar de ser domingo, está bem movimentado, acredito que o pessoal vai sair, também tem muita gente que trabalha E o Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do Brasil né pessoal, então movimento é o que não falta E é bem legal, bem espaçoso, parece que está bem de boa mesmo, está até surpreendendo, achei que isso ia ser uma coisa mais descuidada Mas é uma parada bem, bem, bem massa mesmo, estamos gostando E a gente está dando uma caminhadinha aqui por Copacabana pessoal, no bairro em si né, não chegamos na praia ainda E parece que você está sempre dentro de uma novela pessoal, as coisas né, parece aquela cenografia que a gente vê nas novelas da Globo né Sempre situadas no Rio de Janeiro, algumas no Rio e São Paulo, mas fica mais guardado na mente a cidade do Rio de Janeiro e esse bairro de Copacabana E uma curiosidade é que muita gente pensa que Copacabana é o bairro mais caro para se morar aqui no Rio de Janeiro Por conta de ser mais hypado, mais famoso, mas não é, existem bairros muito mais caros Aqui é uma região cara, não vou mentir para vocês, mas existem lugares ainda mais caros Então muita gente pensa isso, mas é só mesmo porque o lugar é muito famoso E esse é o Copacabana Palace, como vocês podem ver até pelo nome ali em cima Um dos hotéis mais famosos do Brasil, foi construído aí no século XX E foi um dos primeiros aí, hotéis seis estrelas do Brasil Então ele é um hotel muito importante E também tem restaurantes, essas coisas, bora almoçar por aí Sim, é, disse que o restaurante é aberto ao público, não fica só restrito para quem é hóspede Chamei o Dene e a Alisa para a gente almoçar lá, agora são o quê? São três horas da tarde, então daria muito certo o almoço agora, porque a gente ainda não almoçou Mas eles disseram que como a gente acabou de chegar aqui em Copacabana, a gente vai andar mais um pouquinho E aí quem sabe a gente volta para almoçar aí, né, quem sabe Que mentira, eles disseram que era caro Com certeza deve ser caro, deve ser o preço do rim de cada um para almoçar aí Mas se você tiver condições e dinheiro, você pode almoçar aí, aberto ao público Valeu a informação E para quem já estava se perguntando, cadê o calçadão de Copacabana? Está aqui ele, pessoal, todo aqui do jeitinho que todo mundo conhece, né Com preto e branco, esses desenhos que parecem uma onda Só que eu vou falar para vocês, é mais tranquilo andar ali pela rua mesmo Porque fica bem mais aberto, bem mais amplo Aqui a galera fica caminhando muito em cima das outras Acaba que atrapalha um pouco para você andar tranquilo Então, você escolhe, quer fazer um passeio típico? Caminha aqui pelo calçadão de Copacabana Quer fazer um passeio mais tranquilo? Vai ali pela pista e também dá para observar as mesmas coisas E essa praia é maravilhosa E daqui a gente consegue ver também os prédios da orla de Copacabana A maioria deles são hotéis pessoal Ou então são apartamentos que foram de moradia E hoje em dia a galera aluga para fazer a AirBnB Ficar, né, o pessoal turista ficar hospedado aqui na frente da praia São muitos, a maioria deles com essa arquitetura mais antiga Mas são bem bonitos Combinam aqui com o cenário de Copacabana E na orla existem muitos quiosques pessoal Vendendo todo tipo de coisa que você possa imaginar Tem alguns que tem mais estrutura Que são meio que fixos E tem outros do pessoal ambulante, né? E tem lugar para todo mundo O ambulante aqui já está vendendo A tapioca e os churros Ali no local também fixo também tem gente Então tem atrações aí para todos os públicos E essa parte da orla é toda dividida em postos Esse daqui é o posto 3 E tem banheiro E também delimita mais ou menos as áreas aqui da praia E você paga para usar o banheiro Eu vou deixar o valor aí embaixo E a gente tem que mostrar para vocês um pouquinho da praia também, né pessoal? Praia de Copacabana Bem movimentada Guarda-sóis, cadeirinhas Pessoal tomando banho O mar hoje está bonitão Ali na frente a gente consegue ver a pontinha do Pão de Açúcar Bonito demais A gente já esteve lá no último vídeo Quem não assistiu vai lá assistir Tem outros morros e montanhas Que fazem o cenário do Rio de Janeiro É muito característico Aqui para o lado direito Mais pessoas aqui curtindo a praia Os prédios A praia de Copacabana eu pensei que ia ser uma praia mais, digamos assim, elitista Mas não, tem gente de todos os públicos, de todos os gostos Existe até um meme bem antigo De uma moça que estava dando uma entrevista para uma televisão E ela falou que na época, né, que os pobres não deveriam vir até a praia Eu venho à Praia na Barra Porque botaram uns ônibus horrorosos Que saíram as pessoas completamente horríveis dentro dos ônibus E vão lá sujar a praia Até porque é um jeito sem educação mesmo Não pode tirar o pessoal do meia, do mangue E levar a praia em Copacabana, cara Porque não pode, eu não posso conviver com uma pessoa Que não tem o mínimo de educação E aí, isso virou um meme hoje em dia Mas antigamente era uma coisa que estava aparecendo na televisão Ou seja, era aceitável que as pessoas falassem isso Ainda bem que hoje em dia mudou um pouquinho A gente consegue ver pessoas de todos os tipos Nós estamos aqui Então, que bom, né Que bom que hoje em dia todo mundo tem liberdade de vir pra cá E curtir aqui a praia do Rio de Janeiro, Copacabana E vamos continuando assim pra poder melhorar cada vez mais E daqui uns anos, quem sabe, não ter nenhum tipo de diferença social Nem nenhum outro tipo de diferença de qualquer tipo É, esse seria o mundo perfeito, não é? Com certeza, seria o mundo ideal E a água acabou de bater no meu pé Bem gelada E é bem geladinha, pessoal Como todo o Rio de Janeiro E Renata, como é o nome desse bar? É, o nome aqui do bar que a gente encontrou um almoço baratinho Se chama Bar Bunda de Fora Isso mesmo, meio estranho, né? Vocês já tinham vindo nesse bar? Já Nesse aqui, especificamente não A gente conhece outro Buda de Fora É, tem muitos Budas de Fora A gente conhece outro Buda de Fora por aí Aqui, como vocês podem ver, existe mesmo esse nome E existe desde 1959 Ou seja, há muito tempo E existe isso daí, né? E tá aqui o preço dos petiscos Tem petiscos a partir de R$22,00 Ou de R$15,00 Que são sanduíches E outras coisas a partir de R$22,00 E o local onde fica o bar é bem interessante Tá ali a praia de Copacabana O bar tá bem aqui Fica na parte de baixo desse edifício Edifício Begosse E é mais um daqueles que eu mostrei pra vocês, né? Bem típico aqui da orla de Copacabana Pra cá tem outros prédios, ó Também bem tradicionais Aqui desse bairro Então bora provar aqui a comida de boteco do Rio de Janeiro Eu tava muito ansioso pra isso Nós já separamos o pratinho aqui, ó Vem bastante comida, galera Olha só, isso aqui foi o que sobrou pra mim A Renata já botou o dela aqui também E a gente vai apreciar agora Vou encher aqui minha colher Colocar bastante farinha Que é do jeito que os cearense gostam E bora comer aqui agora Muito bom, bem temperado Farofinha sequinha Bem legal mesmo Vou pegar um pedacinho do frango agora Pegar essa coxinha aqui, ó Coxinha, melar um pouquinho aqui No caldo Sacar na farinha Vamos ver se tem tempero, né? O pessoal fala bem das comidas aqui do Rio de Janeiro, né? Dos botecos bem famosos Maravilhoso Bem cozido Tá desfiando na boca Aprovado Eu tava com muita vontade de provar a comida do Rio de Janeiro assim em boteco E eu tô surpreendido Não sabia que era assim Muito bom E meus amigos O almoço estava realmente excelente Mas agora a gente vai ter que apressar o nosso passo Pois já está ficando tarde E nós precisamos ainda dar uma passadinha Na famosa praia de Ipanema O sol já se foi Ele tá ali escondidinho Atrás daquele morro O Morro Dois Irmãos Bem famoso aqui do Rio de Janeiro Mas o entardecer tá belíssimo, pessoal Belíssimo mesmo Muita gente aqui na praia Aproveitando Curtindo Vendo também o pôr do sol Essa aqui É uma das regiões mais movimentadas do Rio de Janeiro Nesse horário Justamente pra poder acompanhar esse entardecer E aqui tem uma parte É tipo um calçadão Também muita gente fica reunida Tem alguns quiosques E aonde o pessoal gosta de ficar mesmo Pra admirar É naquela pedra E a gente vai pra lá agora Que inclusive Cadê a Elisa e o Dene? Não achei? Acho que eles foram na frente A gente quis mostrar aqui antes pra vocês Porque caso a gente chegasse lá na pedra Poderia não ter esse cenário aqui Incrível Então vocês já viram aí só o cipono Agora a gente vai ali pra pedra Pra poder admirar um pouco mais E aqui estamos, pessoal No arpoador Pra quem não sabe o que é o arpoador É esse conjunto de pedras Onde o pessoal fica reunido aqui Pertinho da praia de Ipanema A praia de Ipanema tá aqui pro meu lado direito Olhem só Essa é a praia de Ipanema Muitos prédios aqui E aqui no Morro Dois Irmãos Bem no pezinho dele Tem a comunidade do Vidigal Vocês podem ver ali É um conjunto de casas E é uma das vistas mais bonitas A partir de comunidades Aqui no Rio de Janeiro E a gente vai ficar aqui De boinha Admirar esse final do dia E aqui O final do dia No Rio de Janeiro, pessoal É um dos mais bonitos Que a gente já viu É, pessoal E esses dias no Rio de Janeiro Foram pra nós A realização de um grande sonho E com certeza Esses momentos irão ficar guardados Pra sempre Na nossa memória Mas enfim No próximo vídeo Nós iremos continuar Essa jornada pelo Brasil Em um novo destino Um novo estado E um novo cenário Então não esquece De deixar o seu like E de se inscrever no canal Pra continuar acompanhando Essa saga Até o sul do Brasil E que em breve Será pelo resto do mundo Ok? Até o próximo vídeo Valeu!